Fala coisas lindas, estamos aí com o Board of Knights Nintendo Switch, grande novidade, já está mostrando o jogo Switch, só jogo essa porra, enfim, e estou fazendo um videozinho só para incentivar a minha galera a comprar esse joguinho, porque o joguinho é legal demais, eu já esperava um joguinho bom, mas quando comecei a jogar achei melhor ainda, então eu tenho que vir recomendar, obviamente o jogo já é antigo em outras plataformas, a galera já está cansada de saber aí, então é isso aí, vamos lá, infelizmente eu estava gravando a gameplay, só que deu algum bug aqui que não pegou o som do brother que estava jogando comigo no Discord, então ficou só eu falando igual um babaca e às vezes ainda nem para entender o que a gente estava conversando, enfim, mas é isso aí, é só para mostrar um pouquinho mesmo. Então vamos embora, é nela mesmo que ela vai, vamos. E caralho, tem um tiozão aqui, caralho, coitado do coroa, velho. Caralho, viado, tu quebrou o porra do buraco na água, moleque, vai afogar o velho. Vamos embora daqui, deixa o velho morrer afogado aí, foda-se. Caralho, duas trombadinhas entrando na casa do velho, é bom que esvazia o rio. Ó, aqui tem uma porra que é azul no chão aqui. Ih, viado, mó buracão lá embaixo. Vai dar merda, apertei o botão errado. Uh! Caralho, perdi 92 de lives caindo nessa porra. Aí, maneiro, teu, 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 tua paradinha ilumina. Muito bom. Chegamos, porra é essa? Meu Deus, tá tudo escuro, vai na frente, tu que tá com a lanterna aí. Ah, tem, tem, porra, tem a lanterna aqui. Caralho. Eita, porra! Filha da puta! Deu um susto, mano. Cadê? Tem ninguém, né, raporra? Ih, caralho, tá escuro. Ih, tem um buraco aqui. Ih, rapaz, mó porra de uma mesa aqui escondida. Os caras fazem uma união bizarra aqui, hein. Cobar, essa porra. Vai ficar maneiro lá em casa. Ih, precisa dessas vareirinhas aqui também. Let's go. Uh! Ah, porra. Buraco baixinho. Crente que eu ia me fuder aí, caralho. Meio macabro esse pinho. Meio macabro. Eita, porra, agora eu perdi a live. Ih, pode escrever. Bora. Caralho, é mesmo o formato da outra. Ih, moleque, passou umas caveiras correndo aí embaixo. Olha, tá cheio de caveira aqui, viado, morcego. Olha aí, só de puta. Vai todo mundo pra por causa do caralho. Sinto o peso do Marcelo. Caralho, tem uma caveira pra ele... Sai, diabo. Tem um sapo aqui, viado. Agora fodeu que eu vou trocar meu rato com um sapo. Olha aí, vou lá do meu sapinho, moleque. O que mais que eu ia fazer? Ah, deixa eu... Ah, que ele não tem espaço. Vão embora. Puta que pariu! Cai lá embaixo. Ih, viado, tem duas portas. Vamos pra cada lado. Caralho, cadê? Eu abri uma. Não tinha bicho. Porra, essa tem escada pra subir. Pode pegar, fica à vontade. Caralho, onde é que a gente saiu, velho? No cu do mapa. Tem porra nenhuma aqui. Senhora, né? Ah, tá aqui. Que foda, cara. Acabando com a errada. Que parada. Doi coisas. Mais delícia. Essas porções de mana, eu vou dropar tudo pra tu, velho. Porque eu não vejo essa porra. Então, é o seguinte. O jogo é basicamente Minecraft com bastantes elementos de RPG, cara. Tu cria uma classe, sobe de nível, aprende novas habilidades. Crafta equipamentos, armadura, etc e tal. Tem barrinha de life, de mana. Ih, velho. Tá completamente em português. Tem umas questzinhas legais pra caramba. E tu jogar com um amigo, velho. É muito legal. Muito legal mesmo. Ah, o sistema de batalha é muito legalzinho. Pra ver que tem algumas coisas que são inspiradas em Zelda também. Tem muita informação na internet aí. Porque o jogo já é antigo. Só tô pra dizer que no Switch tá rodando redondinho. E pode comprar sem medo que o jogo é legal, cara. O jogo é legal, o jogo é legal. Então é isso, povo. Valeu! O jogo é legal, cara.